Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar com você mais um programa Cabeça Pra Cima, que você já sabe, né? Pode assistir pela rede Boas Novas de televisão, mas pode assistir também pela internet no site www.boasnovas.tv. É a Boas Novas, levando informação boa, conteúdo bom pra você no dia a dia, de forma que você possa sentir mais de pertinho aí na sua casa o amor de Jesus, nos mais diferentes temas que falamos até aqui, pra que você possa se sentir abençoado e possa, a partir disso, também abençoar tantas vidas. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, pelo seu retorno, pelo seu feedback, porque você interage com a gente no dia a dia e isso nos dá grande alegria. Muitíssimo obrigada por abrir as portas da sua casa, por estar com a gente aqui da Boas Novas, todos os dias, 24 horas por dia, aí na sua casa. Um beijo grande, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, ela possa inundar a sua vida hoje e em todos os dias da sua vida, viu? Um abraço carinhoso pra todos vocês que nos acompanham aqui na Boas Novas e, particularmente, no Cabeça Pra Cima. Vamos combinar o seguinte, que a menos que você more assim, tipo num sítio, e que sua casa tenha um terreno enorme rodeando toda a casa, você vai conviver diariamente com vizinhos. Quando a gente mora em cidade, não tem jeito. Pode ser em casa ou em apartamento, mas os vizinhos estão sempre lá, ali, presentes. Agora, falando sério, nem sempre esse é um relacionamento que, no dia a dia, ele é desenvolvido de uma forma tranquila. Às vezes, a gente precisa ter muita habilidade e paciência. Como fazer com que esse dia a dia, ele seja bacana e nos traga, no espaço do nosso lar, uma vida tranquila e um relacionamento saudável com nossos vizinhos? É o que a gente quer conversar, no Cabeça Pra Cima de hoje. Vamos refletir sobre esse tema. Trouxemos aqui especialistas para nos ajudar a entender sobre como conviver com os nossos vizinhos. Começamos com o nosso informativo. Em busca de mais segurança e praticidade, muitos brasileiros têm trocado a moradia por casas em condomínios. Somente a cidade de São Paulo ganhou mil prédios residenciais e 210 mil moradores de apartamentos nos últimos cinco anos. Mas isso se torna um problema quando as pessoas esquecem das principais regras de convivência. A incapacidade para resolver conflitos cotidianos também está por trás da morte de jovens no Brasil. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos, as famílias não ensinam as crianças a resolverem problemas. E elas aprendem a administrar conflitos através da mídia, cuja receita, muitas vezes, é a eliminação física. Os especialistas em segurança pública classificam esse tipo de violência como intersubjetiva. São, em geral, conflitos entre cônjuges, parentes, amigos e vizinhos, responsáveis por grande parte dos 50 mil homicídios que acontecem anualmente no Brasil. Isso aí, vocês viram o nosso informativo, mas tem um negócio aí que foi dito que é forte demais e eu vou querer corrigir essa história. A mídia apresenta muitos casos de violência, essa questão toda, mas a violência não se aprende com a mídia. Haja visto nós estarmos aqui no Cabeça Pra Cima de hoje para conversar com você sobre como conviver com os vizinhos de uma forma bacana, de uma forma pacífica e trazendo, sim, um resultado positivo para o nosso dia a dia. A mídia traz coisas boas e coisas que não são tão boas assim. Agora aqui, na Boa Nova, você tem sempre boas notícias e bons encaminhamentos. Para nos ajudar a refletir sobre essa questão e aprender a lidar melhor, até cumprindo os aspectos legais, aprender a lidar melhor com os nossos vizinhos, eu recebo aqui no estúdio hoje o Elienay Simões. Elienay, ele é administrador e é também, gente, síndico de empreendimentos comerciais e residenciais. Ser síndico já é um desafio, mas olha, muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade e espero poder colaborar com os telespectadores nessa jornada aí de aprendizado, e que é tão complexa e também fascinante, porque trabalhar com pessoas é sempre fascinante também. Síndico a gente pode chamar também de marisco, fica lá entre o mar e a rocha, fica entre o vizinho, entre os dois vizinhos ali nas situações de condomínio. Eu tenho que ter muito jogo de cintura, mas eu quero já já entender mais da sua função e dos seus desafios aí, que certamente servirão de orientação para a gente também, tá bom? Obrigadíssimo por estar aqui no Cabeça com a gente. E também conosco, Paulo Duarte. Paulo Duarte, ele que é advogado e consultor jurídico de imobiliárias e também de construtoras. Muitíssimo obrigada por voltar aqui no Cabeça. Eu que agradeço, Celeste, assim, é uma honra e um privilégio estar aqui nessa casa abençoada pelo Senhor. É uma casa que tem uma história, já falei no último programa, eu venho da Assembleia de Deus. Então, assim, a gente tem uma relação muito legal com a casa. Bacana. Eu que agradeço. É isso mesmo, a gente aqui existe para abençoar vidas, né? Amém. Para levar as boas novas de Cristo e quando a gente fala de relacionamento, né, com o vizinho, a gente está falando, assim, na maior essência do Evangelho de Cristo, de verdade, né? Certamente. De verdade. Certamente. Porque o Evangelho, a forma que eu acho que ele se expressa na nossa vida é no nosso relacionamento. Realmente, no nosso relacionamento. Como amar, né, o nosso vizinho. É isso aí, né? Vamos adaptar. Vamos como amar o nosso vizinho. Ainda mais aquele vizinho, como é que é a história, que ele toca flauta todo dia. Complexo. O problema não é a flauta, o problema é quando hoje já tem bateria, né, já tem um sax, uma guitarra. Um som alto. Um som alto. Um cachorro que fica latindo o dia inteiro. Um cachorro, um gato, né? Eita, mundo. Que atravessa a varanda. É isso aí. Quais são, normalmente, assim, os principais problemas que vocês sinalizam no dia a dia, nos condomínios, nessas relações entre vizinhos? Assim, as principais, normalmente, primeiro é quando a pessoa não se atenta às regras do condomínio. Tem até uma dica de ouro que eu dou, que quando você for morar em algum lugar, pesquisar antes daquele lugar, né? Pesquisar primeiro se aquilo, a convenção daquele condomínio, as regras daquele condomínio, o regulamento daquele condomínio, né? É justamente para você ver se você se adequa, as suas necessidades se adequam àquele condomínio, né? Principalmente, a gente pega os condomínios um pouco mais antigos, né? Que você não tem uma área de lazer no condomínio e você, às vezes, tem filhos e seus filhos querem andar de bicicleta, não tem play no condomínio e querem andar de bicicleta no meio dos carros, aí você tem uma série de problemas, né? Andar de bicicleta nos corredores do prédio, né, Dona? É, e na maioria das vezes as convenções são muito antigas, então exatamente não prevém o nosso dia atual. Então essa é uma grande complexidade, esse é um desafio, porque você tem regimentos internos de 30 anos atrás que não tinha aquela previsão do adolescente de hoje, que tem uma necessidade específica. Essa questão que o Elenai falou sobre verificar a convenção, você imagina uma coisa onde a pessoa tem um cachorro, né, de grande porte e a convenção de condomínio diz que você só pode ter ali dentro cachorro de pequeno porte. A pessoa comprou, no dia da mudança ela vem com vários cachorros, né, de grande porte e o síndico fica apavorado. Porque ela já tem, né, já tinha, já criava os cachorros, os cachorros eram o par da família e de repente ela muda e aí esbarra com uma situação dessa. Eu tenho lá no meu prédio, antigamente a convenção proibia, mas tantos moradores têm cachorros que foi ali acordado de que pode. Mas aí você falou a grande verdade, porque o que norteia a relação entre vizinhos, a gente pode resumir em duas grandes palavras, o bom senso e o respeito. Porque você tem que adequar, tem que modernizar, mas na maioria das vezes você não consegue fazer de uma forma, de um meio formal e você acaba fazendo o quê? Tendo que ter o bom senso de entender as necessidades e adequar a situação. Não, com certeza. E essa é uma questão que você colocou, que muitas pessoas até não se adaptam a isso. Às vezes chega no condomínio que a convenção não prevê que se tenha cachorro ali no condomínio. Por mais que você tenha uma legislação aqui no Rio de Janeiro, no município, que permita você ter animais dentro da sua unidade, mas se a convenção do condomínio ela proíbe, você tem que fazer, se juntar aos outros condomínios, tentar aprovar isso e mudar a convenção. Porque não tem outro caminho, né? Até porque a legislação, ao contrário do que as pessoas pensam, pensam que a legislação que permite você ter cachorro dentro do condomínio, ela veio para resguardar o direito do condomínio. Mas não, veio resguardar o direito dos animais. É perfeito. Por quê? Você tem a grande maioria das reclamações contra animais, primeiro é o latido, Segundo, são os odores que você tem em função disso. Se antes que você deixa o seu bichinho trancado ali na varanda, outro dia eu tive até uma questão que um condomínio me ligou e falou, olha, tem um cachorro aqui que eu saí de manhã cedo, ele estava na varanda. Eu vim almoçar em casa, meio dia, ele estava na varanda. Está um sol... O bichinho sofrendo. Sofrendo ali. E eu cheguei agora à tarde, às 5 horas da tarde, o cachorro continua e ele está latindo muito. Então, o condomínio também pode ser enquadrado aí com maus tratos. Maus tratos. Entendeu? Então, se você tem o animal, você tem que cuidar daquele animal, você tem que seguir regras rígidas que aí o município cumpriu a sua parte, você tem a legislação e ela garante essa defesa dos animais. Então, se o síndico chegar para o condomínio e falar, olha só, preciso da carteira de vacinação do seu animal, obrigatoriamente tem que fornecer, sob pena de multa, inclusive. Agora, como é que é essa questão assim? Porque a gente está falando do relacionamento com o vizinho, essa coisa toda. Quando você... Eu quero saber de outros problemas, além de animais, mas vamos combinar que realmente animal é um negócio assim de primeira linha. Ele é o campeão. É o campeão. É o campeão. É o campeão. Quando você tem um problema dessa ordem, ou é o animal, ou é a questão dos odores, ou é a questão do latido, às vezes você percebe que o animal ficou sozinho em casa o dia inteiro latindo, às vezes você consegue até perceber que o bicho está correndo para lá, para cá, para cá, para lá. Você percebe uma situação de sofrimento. Estresse, né? Isso deve ser tratado com o próprio vizinho ou é uma coisa do síndico mesmo que tem que tomar a dianteira dessa história? Eu recomendo sempre que procure a administração. Primeiro, tente o relacionamento com o seu vizinho. Se não for possível, procurar a administração do condomínio, procurar o síndico e informar, relatar isso, o que está acontecendo. O que ele está visualizando ali, o incômodo que ele está sofrendo. Você tem que gerar ali um histórico. Os outros problemas acontecem quando você não gera um histórico. Você gera aquele histórico ali e você encaminha isso para o síndico. De maneira formal, um e-mail, um e-mail, um e-mail e encaminha para o síndico. Por mais que, dependendo da situação, ele pode ligar direto para a prefeitura e fazer uma reclamação daquela questão. Nada impede ele fazer, porque se o cachorro ou o gato estiver sofrendo maus tratos, ele pode fazer isso sem o menor problema. Mas o ideal é que procure o síndico, tente conversar com o síndico, para o síndico intermediar essa situação. Porque acontece mesmo. A pior coisa, como eu falei, são as férias. A gente até brinca muito, tem três, seis. Cachorro, carro e criança. Você tem N problemas que acontecem. Nessa ordem. Nessa ordem, dentro de condomínio, que a gente precisa, como síndico e mediador, porque o síndico não é nada mais é do que mediador. Ele é, na verdade, eu sempre digo isso. O síndico, ele não tem vontade. Ele é a extensão da vontade. Os condôminos. Isso é a tese, né? Isso é a tese, né? Isso é a tese, porque é na prática. Na prática, ele é o filtro. Ele é o filtro, mas na prática tem que ser. É porque eu até brinco que aquela figura de síndico, Tim Maia, que grita, que fala, mas está cada vez mais escasso, está sumindo isso. Por quê? Hoje, os síndicos têm que ser gestor. Eu acho que isso vai de conta, inclusive, com o informativo, quando ele fala que falta, talvez, uma habilidade de compor ou de conversar. Eu acho que, realmente, os novos proprietários não tiveram essa formação de compor, de tentar resolver de forma pacífica. E o que o Ilana falou foi com muita propriedade. O ideal é que o condômino vá, ou o morador vá, até a administração e formalize a sua reclamação. Tanto por livro de ocorrência, livro de reclamação ou por e-mail. Por quê? Formalizando, o síndico, ele tem, inclusive, o dever de responder aquilo em cinco dias. Ele tem o dever de responder aquela solicitação ou, pelo menos, aquele questionamento. E aí, ele vai dar as tratativas que ele vai julgar necessário. Tem também o que chamar uma assembleia, porque o síndico, ele tem algumas atribuições, ele tem algumas tomadas de decisões, que ele pode tomar isoladamente, mas outras que ele deve seguir o que a assembleia provar. Então, isso tem que ficar muito claro. O condômino tem um problema, procura o síndico, procura os meios legais, assim, primeiro de informar o que está acontecendo. Acontecendo, problema dele. Seja que eu cheguei, que acontece muito, cheguei na minha vaga de garagem ali, os condomínios que têm vaga de garagem certas. Cheguei na minha vaga de garagem, outro carro parou ali. O que eu faço? Eu já tive um condomínio que quebrou os vidros. Uau, isso é vandalismo, né? Isso aí também é loucura. Ela está ali, parou, quero sair, principalmente quando tem vaga presa. Então, você tem que ter bom senso, você tem que, não pode tomar esse tipo de atitude, porque ele pagou o dano àquele veículo. Tem que pagar, lógico. Não tínhamos câmeras no condomínio, mas um dos funcionários viu o que aconteceu e relatou, né? E ele foi penalizado. Ainda bem que viu, né? Porque às vezes ainda vai dizer assim, ah, não, não foi alguém, vai botar a culpa num funcionário do prédio, o que acaba complicando a história. Olha só, um inquilino, ele tem os mesmos direitos aí de reclamar, de questionar, os 3-6 e as outras coisas? Ele tem o mesmo direito que o proprietário? Ou, para ele reclamar, ele tem que ir através do proprietário? Como é que a lei diz? Na verdade, ele funciona como morador. Ele tem todos os direitos do uso, de gozar da propriedade como morador, não como condomínio, tá? E aí tem uma diferenciação do proprietário, né? Do locador e do inquilino, que é o morador apenas, né? E o que acontece? Ele pode sim reclamar das questões. Inclusive, que ele paga o condomínio, porque o condomínio hoje, quem está pagando não é o proprietário. Verdade, é o inquilino. E sim o inquilino. Sim, sim. Mas o que ele não tem o direito é votações dentro de uma assembleia. Ele não pode simplesmente fazer do direito dele notificar o condomínio como proprietário, mas ele pode notificar o condomínio como morador. Sim, sim. Ele diz, na minha função de inquilino, locatário da unidade tal, estou informando que há o problema X. E notificar o síndico ou a administração sobre o problema a ser resolvido. Inclusive, o próprio Código Civil, ele garante esse direito ao... Perfeito. O locatário de se fazer... De ter voz. De ter voz. De ter voz no condomínio. E em alguns casos, inclusive, ele poder arguir as despesas, porque ele está pagando aquelas despesas. Então, se o locatário paga aquelas despesas, ele pode arguir a administração, como está gastando, ele pode sim, ele tem voz... Solicitar que uma limpeza seja feita, solicitar que, olha, eu estou pagando a limpeza, então eu preciso que o meu corredor esteja limpo. Perfeito. Olha só, eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, preciso dar uma paradinha, vou para o intervalo e a gente volta já. E a gente está falando sempre aqui, considerando condomínios. Quero entender as vantagens de morar em condomínio versus você morar em uma casa, mas a gente muitas vezes tem esse tipo de problema fora de um condomínio. Aí não tem um síndico para resolver. Como lidar com essas questões? Porque eu fico pensando, eu acho que os três, seis, eles valem, inclusive, para essa questão fora de condomínio. Fora de condomínio. Como tratar isso? Como lidar com isso? Quando a gente não está dentro de um condomínio? E como lidar com aqueles vizinhos que se acham donos do pedaço? Para eles, tudo. Para o vizinho, nada. Lady Gerson, né? Lady Gerson. Isso aí. Vamos para o intervalo e a gente volta já. Olha só, pelo visto, já vi que esse programa aqui vai render, entendeu? Eu acho que eu vou ter que fazer bicho, porque tem um monte de perguntas aqui para vocês, né? Como vocês disseram no início, é um assunto assim polêmico, que dá pano para as mangas. Muito rico, muito rico. É um barato essa questão. Mas aí, vamos começar por essa aqui. Como lidar com esses vizinhos que se acham os donos do pedaço, né? Porque tem gente assim, né? Para mim, todos os direitos. Para o outro, não pode nada. A gente entende, entende todas as leis existentes dentro de um condomínio, dentro de uma relação de vizinhança. Mas tem uma história de bom senso, né? Às vezes a pessoa vai ouvir uma música, põe a música mais alto, o outro já diz, ah, não pode, porque está me incomodando aqui, mesmo que seja por meia hora. Tem uma galera que é tão ranzinza. Tem sim. E tem uma galera que é tão desrespeitadora, né? Como lidar com um vizinho que é dono do pedaço? O Código, esgotado a todas as tentativas daquele espaçoso, deixar de fazer o que ele tem feito, né? Som alto, desrespeitar as regras. O legislador, ele foi muito sábio. Porque de 2002 para cá, o Código Civil, ele tem uma regra dentro dele que abriu espaço para a conduta antissocial. Perfeito. Isso foi fundamental para que o condomínio antissocial, ele descumprindo as regras, reiteradamente, se entre com a ação, inclusive já tem casos em que o juiz determinou a venda do imóvel em função dessa conduta antissocial, seja ela qual for, se é reiterado. Eu tive um caso num condomínio em que uma senhora, no meio do condomínio, passava um córrego nas partes comuns, um rio. E a senhora descia com o lixo dela e jogava o lixo dela ali dentro, porque ela não jogava o lixo na caçamba. Mas ela não jogava o saco de lixo, ela abria o lixo e jogava o lixo. Gente, mas isso é antissocial, não é só com relação à sociedade. É antissocial, é anti-ambianção. É antitudo, é anti-umâncio. Isso envolve, inclusive, a segurança pública. Mas essa é uma das questões, até porque o condomínio poderia ser multado para o INEA. Essa é uma das questões. E se entrou com uma ação contrária com um conduto antissocial. E realmente o juiz mandou que ela parasse, sob pena de multa e cessou. Como tem tantas outras, o condomínio que, reiteradamente, quer entrar com dois carros no condomínio e só tem direito a um. Ou muitas das vezes, por isso que é interessante você analisar o que você está comprando, mesmo que seja na planta. Ou o condomínio que seja indo. Mas muitas das vezes, você tem, dentro da sua escritura, você não tem direito de vaga. Você tem direito de uso. Você não tem uma vaga de garagem ali. Você tem direito de uso. Então, às vezes, o condomínio tem 180 unidades e 140 vagas. Em algum determinado momento, você vai chegar naquele condomínio e vão faltar vagas. E eu vou forçar a entrada, vou entrar e entra com o carro e deixa lá dentro, deixa fechando outro carro. Isso é uma conduta antissocial. Mas aí é que vem, Helena. Aí vem exatamente a pergunta. Como a gente vai proceder com esse vizinho que acha que ele, por ser proprietário... Não tem jeito. Por ser proprietário, ele tem o direito de colocar o carro lá dentro. Aí que vem a grande questão. Porque a gente tem o direito real. Quando a gente fala de vizinhança, a gente fala do direito real e do direito imobiliário. E é claro, o proprietário, ele pode usar a coisa... Claro, ele vai usar a coisa desde que ele não interfira no direito e na usabilidade do direito do outro. Então, ele tem que usar a coisa dele, mas não prejudicando o seu vizinho. Quando existem normas e regras dentro do condomínio, o regimento interno, a convenção de condomínio, ou a própria escritura dele fala que ele não tem direito a uma vaga, mas sim de colocar havendo vagas, acabaram-se as vagas, acabou o direito dele. É uma sutileza enorme isso aí, né? Foi o que eu te expliquei, foi o que eu falei no início. Eu falei exatamente o seguinte. Resume-se o direito de vizinhança a duas palavras, duas grandes palavras. Bom senso, respeito. Porque a grande questão é que você tem um vizinho que pelo menos entenda do seu direito como proprietário. Porque muitas vezes tem uma regra no condomínio que diz assim, tá bom, você, tais e tais apartamentos têm vaga de garagem, outros apartamentos não têm vaga de garagem. Então, se esse não tem, não tem. Mas eu sou proprietário, eu tenho direito, eu comprei meu imóvel. Mas se lá não está dito, tem que fazer valer. Eu costumo dizer, eu pego, eu administro prédios que têm cinco unidades e prédios que têm duas mil unidades. E, às vezes, eu chego num prédio e nem todas as vagas estão ocupadas. Não sei se tem como liberar durante algum tempo, depois que estiver ocupado. Eu costumo dizer o seguinte, não faça isso. Porque ele não pode se acostumar a errar. Vai abrir um precedente. Se ele quiser, ele aluga uma vaga de algum direito de algum outro condomínio, sabendo que se chegar naquele determinado quantitativo, ele também pode acontecer de chegar e não ter uma vaga ali. Mas a regra tem que ser seguida. Perfeito. E isso que você falou aí, né, Eliana, e também vai de novo nessa história do bom senso. Porque, de repente, o porteiro, o responsável, ele diz assim, não, tudo bem, nessa hora eu vou deixar você ficar aqui. Aí, porque tem, porque tem uma possibilidade. Mas essa outra pessoa tem que entender e respeitar a autoridade desse porteiro. Para dizer, olha, agora você tem que tirar porque... Mas o problema é a exceção via a regra. Olha, Celeste, tem um julgado muito interessante de 2014, que eu vou resumir bem rápido. É, a pessoa tem direito à vaga, ela aluga a sua vaga para um vizinho. Sim. Tá? E aí o que acontece? O condomínio estava impedindo que aquele proprietário entrasse com o seu carro para descarregar, para deixar o seu filho e tudo mais. O condomínio não pode fazer isso. Começa por aí. Mas, Paulo, peraí, ele alugou, sim. Ele não pode deixar lá o carro dele, quando o outro carro que está, que locou a vaga, permanecer lá dentro. Mas o uso ele pode, ele pode entrar, sair. O que ele não pode é o seguinte, permanecer, porque aí é ao choque de interesse. Os dois carros... Então, o juiz, nesse caso, o que ele falou é o seguinte, não cabe ao condomínio proibir a entrada. O condomínio tem que liberar a entrada, sim, para ele descarregar, para ele deixar o filho, a esposa, por quê? Entra no direito da propriedade dele. E ele ali não está deixando o carro para dormir de um dia para o outro, ou para pernoitar. Gente, eu vou, assim, acelerar um pouco a resposta de vocês, porque tem um monte de perguntas aqui, senão a gente não vai conseguir fazê-las todas, tá? Mas sem prejuízo aí da gente dar uma resposta bacana, tá bom? Uma das coisas que, acho que não está nos três, seis, né? Carro, cachorro, carro e criança. É a questão de horário de silêncio em condomínio também. Isso é uma coisa pesada, né? Às vezes o pessoal passa do horário. Como é que fica essa questão da lei do silêncio, quando alguém invade a lei do silêncio? Exato. Ótima pergunta. Você tem uma questão aí que as pessoas às vezes desconhecem. É o seguinte, você tem a lei do silêncio, e o doutor Paulo aqui pode me... Mas você tem a lei do sossego, que ela é a qualquer momento. Qualquer momento você não pode ser perturbado no seu sossego. A lei do silêncio... É o direito de uso, né? O uso da propriedade. Até x decibéis você pode usar o seu som um pouco, um nível um pouco mais elevado. Isso durante o dia e em qualquer horário. Em qualquer horário. Mas o meu sossego não pode ser atrapalhado. Então, a pessoa... Por isso que as jegas do condomínio, o regulamento, estabelece lá, em tal horário, a tal horário, eu posso usar uma máquina de furar, eu posso, com a minha máquina de sintéculo lá, fazer o meu sintéculo, eu posso fazer uma obra aqui dentro, depois desse horário eu não posso. E a lei do sossego, a lei do silêncio, ela vigora até as 22 horas. E acima disso, o que a gente pede normalmente é que se você usa o salão de festas, você já desliga o som. E se você infringir a regra, aí os síndicos têm que aplicar isso de maneira efetiva. Não cabe nem notificação, porque quando você assina o uso de uma área dentro do condomínio, aí ele diz as regras. Ou o ideal é que se diga as regras ali. Então, você penaliza aquele condomínio. Entendeu? E reiteradamente, aí é com a condutante social. E ultrapassando, pode ser o caso, inclusive, do auxílio de força policial. Porque é aí que vem a grande questão. Como o Eliana falou, o direito do silêncio, a lei do silêncio, a lei da habitação, ele envolve, inclusive, uma segurança pública. Porque o que acontece? Quando você está no seu momento de lazer, onde você tem que descansar para pernoitar, para que no dia seguinte você vá trabalhar, aquele direito, aquele momento é um momento sagrado seu. E aí os órgãos públicos, eles podem vir com o auxílio da força policial, sim. Ah, sim. E, inclusive, cercear ou impedir aquela situação que está ocorrendo. Então, vamos falar envolvendo agora essa coisa da lei do silêncio e o nosso terceiro C, crianças. E crianças, que elas, quando essas crianças, elas ficam brincando nos corredores, fazendo barulho, depois... Tocando a campainha e saindo correndo. É, isso aí. Depois das 22 horas. Pode ser. O que a gente pode fazer? Como tratar essa questão? É, o mais importante, primeiro, os responsáveis, os responsáveis legais dessas crianças, eles são penalizados. Não pode, não pode a criança. Tem as áreas, o condomínio que tem área específica, você, as crianças podem ficar até determinado horário naquela área. Se tiver, na regra, o ideal é que esteja na regra. Se eu tenho uma brinquedoteca, se eu tenho um playground, se eu tenho uma pista de skate dentro do condomínio, hoje tem muito isso. Eu administro condomínios que são condomínios-clubes. Nesses condomínios-clubes, você tem uma série... O conceito é que você não tenha que sair de dentro do condomínio para ter algumas atividades. No próprio condomínio você tem essas atividades. Esses condomínios, o ideal é sempre que você tenha regras muito claras de uso, de utilização, que esse espaço, ele tenha regulado os horários. Quando não, pode ficar 24 horas. Se você não tem um impeditivo ali, a criança pode estar naquele espaço. O ideal é que tenha esses limites. E lembrar que o responsável, ele é penalizado. Se um condomínio, ele flagar a criança ali, fazendo... O que acontece muito isso? Mas compete aos pais, ao representante legal, a educação dos menores. Das regras do condomínio. Então, o que acontece? Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele fala muito bem sobre isso. Compete aos pais, ou ao representante legal, a educação. Então, tudo aquilo que aquele menor vier a infringir, ou acontecer, ou causar de dano, cabe a responsabilidade aos seus tutores, seus pais, seus responsáveis legais. Com notificação, a multa do pai. Inclusive, com notificação, com coisas... Agora, é aquilo. Mais uma vez, a gente se esbarra no bom senso e no respeito. Eu acho que o pai, ele tem que orientar as atividades do menor. Então, é mais uma seguinte, olha, você vai brincar? Você vai brincar onde? Você vai fazer o quê? Ou ir acompanhar. Isso até salutar. A criança tem uma questão de uma bicicleta. Eu não tenho espaço dentro do condomínio para brincar de bicicleta. A criança quer brincar de bicicleta. O pai não tem tempo de sair, de repente, naquele dia, para levar a criança em algum parque para brincar. A criança vai deixar a criança brincar no play do prédio? Não pode, porque se não tem um espaço ali, vai arranhar um carro. Às vezes, não tem nem play no prédio. E aí, as crianças saem um pouco do apartamento, saem um pouco, vão brincar no corredor. E, às vezes, fazem um barulho maior, incomodam os vizinhos. Ou alguns vizinhos que se incomodam mais. Como lidar com isso? Precisa ir até o síndico? Olha, eu acho que o melhor caminho sempre vai ser o síndico. Por quê? O condomínio também responde pela segurança do menor. Então, você imagina o seguinte, não tem nada. Mas aquele menino trepou, subiu num pilar, numa pilastra, e está se jogando de cabeça. Acontece um acidente com aquele menor, o condomínio é responsabilizado, sim. Então, o condomínio deve agir antes de acontecer um fato que o prejudique. E o síndico, como sempre, ele é o responsável pelo condomínio. Ele é o preposto do condomínio. Ele recebeu poderes para, inclusive, impedir ou desestimular essa atividade. Muitas vezes, desculpa eu te cortar um pouquinho, só para aproveitar essa coisa do que a gente está falando. Porque, às vezes, se busca colocar algum tipo de ordem nisso, ou impedir uma criança que você está vendo numa situação de risco, de correr, ali, está no corredor. Aí, qualquer um tem que agir. E aí, isso pode se tornar antipático, né? Eu estou lembrando, a gente falando sobre isso, estou lembrando de um dia aqui, até aqui na empresa mesmo, na Boa Novas, e a gente tinha muita criança aqui dentro, e as crianças estavam correndo, né, na área de estúdio, para lá e para cá. E, Jesus, eu estava vendo a hora que uma daquelas crianças ia cair. Ah, e pensei rápido demais, porque não deu outra. Uma naquela corrida, de repente, ela tropeçou, foi, me quebrou o queixo. De quem é a responsabilidade? Perguntei primeiro, perguntei primeiro. Mas aí, eu vou responder, porque a responsabilidade são de todos. Porque aí, a segurança do menor compete a toda sociedade civil. Por quê? O pai, claro, em primeiro plano, mas no momento que ele está dentro da Boas Novas, ou está dentro daquele condomínio, e o pai está deixando aquele menor solto, né, ou sem uma orientação, sem uma supervisão, de supervisão, cabe, sim, a qualquer um que passar, intervir. Porque o menor, a vida daquele menor, ela é muito importante, é um cidadão brasileiro. Aquilo ali é a riqueza que nós temos. É a tal coisa, né, é responsabilidade de todos, e o bom senso, ele tem que prevalecer. Se você vê uma situação de risco, vale você abordar, vale você chegar junto. Não podemos ser omissos. E é interessante, porque de tudo que vocês estão falando, tem uma questão assim, a própria Bíblia nos ensina isso. Tem algum problema com o teu vizinho, com o teu irmão? Vai lá e conversa com ele. Perfeito. Vai lá e conversa com ele. Se não resolver, você vai dar um passo maior. Aí você começa, chama lá o Conselho dos Anciões, né, conversa. Chama os mais, né. Mas Celeste, o nosso ordenamento jurídico, de uma certa forma, ele acabou se espelhando na Bíblia. O que ele começa a entender de 2000 para cá? Que há uma necessidade de uma composição amigável, de uma conciliação. Por isso que existe essa grande fomentação de conciliação, de conciliadores que possam intervir. Porque a grande verdade é essa. Nós precisamos resolver as nossas questões de forma pacífica. Porque muitas das vezes o judiciário, ele é muito frio. A letra da lei, ele é muito fria. E uma questão que pode ser simplificada, numa conversa, pode ser majorada diante de um juiz. Com certeza. De novo, eu já preciso ir para o intervalo, vou dar uma paradinha, vou para o intervalo. Mas no retorno do intervalo, eu quero falar não mais de condomínio. Eu quero falar de vizinhos que moram nessa cidade, afora, em outras cidades, têm as suas casas. E aí, como reger essas relações agora? A gente não tem regra do condomínio, não tem uma convenção, não tem um síndico para intermediar. Como é que a gente faz? E aquela parede que atende as duas casas? A parede meia. De quem é, quem é o dono da parede? Como é que eu faço para utilizar ou fazer qualquer coisa nela, né? Afinal de contas, tem muita gente aí morando em casa, nesse país, tá certo? Vamos para o intervalo. Aí, gente, muita coisa, né? Realmente um tema, assim, que muitas perguntas. E olha, se você tiver perguntas, quiser mandar para a gente aqui, manda as perguntas, tá? A gente promete fazer um outro programa aí de perguntas e respostas, chamando aqui os nossos convidados novamente. E a gente vai buscar responder as suas questões, porque, olha, é fundamental, né? Imagina, na casa da gente, onde a gente quer estar tranquila, é o momento que a gente vai para descansar do dia de trabalho. Ou então, porque a gente não trabalha e está em casa, é o nosso lugar de relaxar, de ficar bem. É muito ruim, né? Se a gente não tem conforto, se a gente está ali com alguém que só cria encrenca. Olha, bom vizinho é bênção de Deus, né? Um vizinho enjoado, olha, é um castigo, de verdade. Valoriza até o imóvel. Um bom vizinho valoriza até o imóvel. Olha só, é verdade, é verdade. Então, vamos falar dessa história aí. Casas, né? Não condomínios, aí casas. Como é que são regidas essas relações? Quais são os direitos? Como é que eu vou reclamar aí desse vizinho barulhento, desse vizinho que as crianças vão, pulam o muro, destroem o jardim e não respeitam? Dos cachorros, não só dos cachorros, mas de animais, né? Que muitas vezes é de todos esses problemas que são usuais, fora de condomínio, em casas, no ambiente do dia a dia. Como é que é a lei? Olha, Celeste, o código que você viu no artigo 1277, ele vem traçando todas as normas para o direito de vizinhança. Então, tudo que está alencado ali, ele vai destrinchando. Claro que ele não esvazia o tema e não tem nem essa pretensão. Mas ele vai falando algumas regras e algumas normazinhas que têm muito a ver também com o bom senso. No início do programa, você falou o seguinte, feliz é aquele que mora num sítio, numa fazenda isolada. Mas, infelizmente, haverá sempre um vizinho. Porque quando você fala de território, de imóvel e tudo mais, você fala exatamente de limites. E aí é que está a grande questão. Tudo que passa daquele teu limite de propriedade é o seu vizinho. E aí, como é que você faz para conviver com aquele estado do lado? Na maioria das vezes, essas relações, os grandes problemas jurídicos, tem muito a ver com árvores, tem muito a ver com um muro que não é conservado. Geralmente, é aquele murozinho que você levanta um único muro e o vizinho não levanta o seu. A própria calçada. A calçada. Calçada, é. É dever do proprietário fazer a manutenção da calçada, é dever do proprietário fazer a manutenção do seu muro. E aí, claro que além de ser dever do proprietário fazer a manutenção, também é dever do vizinho informar ao proprietário, ao seu vizinho, olha, o seu muro está caindo. Nós temos boas ações no TJ. Você está sendo muito gentil, né? Informar ao vizinho que o seu muro está caindo, né? Porque ele ainda não percebeu, né? Ele não percebeu. Notifique o seu vizinho. Notifique o seu vizinho extrajudicialmente. Porque a grande verdade é o seguinte, você também responde para uma omissão. Então, a gente tem muitos casos emblemáticos de coqueiro. Aquele coqueiro alto, cheio de frutos. E, de repente, começam a cair aquelas bombas de mais ou menos 2 quilos no terreno. E muitas pessoas falam assim, olha, pode machucar uma criança. O vizinho, ele tem o direito de podar a árvore naquilo que invade o seu espaço. Olha só. E muitas pessoas não sabem disso. Assim como raízes, né? Tem aquelas plantas que têm umas raízes maiores e aquela raiz começa a invadir o terreno, o seu terreno. Às vezes, rachar o muro e tudo mais. Você tem o direito de cortar. O código civil fala isso para você. Então, invadindo sua propriedade. Lógico, você invade. E a parede? A parede meia é de quem? A parede meia é onde você vai ter que definir quais são os limites do terreno. Então, assim, não existe uma parede exatamente na linha do meio. Sempre tem aquela parede que ela vai no último centímetro da propriedade da pessoa. Você tem que definir de quem construiu aquilo, aquele muro, e, claro, aonde está aquele muro. Se no lado do vizinho ou se no lado do proprietário. Se está do seu lado, o direito é seu, saber ele integralmente. Seu, perfeito, perfeito. É fácil. Falta, às vezes, um pouco de informação e um bom senso. E hoje, uma questão muito ligada, no sentido da vizinhança, você tem a questão hoje da dengue. Perfeito. Você tem o teu vizinho ali que está com a piscina mal cuidada ou tem pneus dentro daquele terreno. Saúde pública. Exatamente. O que fazer? Nesse sentido, é acionar o poder público. O poder público, os órgãos de endemias. Eu acho que a pior coisa é você ter o vizinho que seja o poder público. Seu vizinho é prefeito. É a pior coisa que tem. Ou pode ser a melhor coisa do mundo, tá? Não, nem sempre. Pode ser a melhor coisa. Experiência própria. É mesmo. Experiência própria. Sabe por quê? Teve boa experiência. Porque se você faz tudo direitinho, se você está dentro da lei, se você mantém tudo limpo, e aí esse poder público chega... Ele tem que dar o exemplo? Se ele chega para questionar e você está dentro da lei, a única coisa que ele vai poder fazer é validar a tua situação. Perfeito. E dizer, perfeito, você está bacana, não tem problema nenhum e eu não tenho nada a fazer. Agora, se aquele do pedaço não fez a sua parte, aí tem que ter medo do poder público. A gente não tem que ter medo do poder público. O ruim é a tomada de decisão, porque às vezes demora. Seja para limpar um terreno, do lado da tua casa tem um terreno que está ali e precisa ser limpo aquele terreno. Mas a subprefeitura da Barra, ela foi notificada, inclusive, por alguns moradores, a subprefeitura, inclusive, da Barra, sobre isso. Porque estava tendo um criador de dengue e tal, e os moradores da Barra foram lá e notificaram mesmo a subprefeitura. Perfeito. Eu tenho vários condomínios na Barra em que você tem uma área de doação, normalmente, desses condomínios. E tem áreas em que, inclusive, o condomínio pode pedir a doação daquela área e cuidar daquela área. Tem uma contrapartida para a prefeitura, mas a grande maioria dos condomínios pedem a doação dessa área. Se a prefeitura não for utilizar, não for construir uma praça, não for construir uma escola, um comércio, ela pede para utilizar. E utilizar só para fazer a manutenção desse terreno, para cortar o capim dali, porque se esperar a prefeitura ir, às vezes demora muito tempo. Esse é o grande problema da vizinhança de imóveis fora de condomínio. Porque, na maioria das vezes, os terrenos ficam sem cuidado, largados, e cabe realmente notificar. Paulo, como é que eu verificaria isso? A certidão de ônibus reais, ela diz exatamente quem é o proprietário. Através de uma certidão de ônibus reais, você consegue verificar que é a Celeste, é a proprietária daquele terreno, e eu posso notificar a Celeste. Celeste, você tem o dever de cuidar da sua propriedade. E é público isso, qualquer pessoa pode, não existe a Herói de Imóveis, saber de quem é aquele terreno, de quem é aquela unidade ali, é público. Gente, olha só, e quando o problema é o síndico, o que a gente faz? Mais uma vez, o legislador em 2002 foi ótimo, porque prevê a destituição. O síndico que não prestar contas, administrar inconveniente, a famosa gestão generária. Contrário ao interesse dos condôminos. Dos condôminos, interesse próprio, e você tem. Por isso que eu falei no início do programa, que hoje o síndico tem que ser gestor. Estou puxando o braço da minha sardinha, não. Mas ele tem que ser gestor, ele tem que pensar a coletividade, e pensar primeiro que ele está síndico, não é um cargo vitalício. Ele está síndico, ele tem que prestar conta, você gasta um centavo e tem que prestar conta daquele um centavo. Eu queria só botar um ponto sobre isso aí. Que você tenha por trás uma administradora. Para quê? Para te resguardar. Resguardar em que sentido? Quem preparou a parte de balancete? Quem pagou a conta? O síndico, ele dá a tomada de decisão, compra tal equipamento, compra material de limpeza, e manda para a administradora, a administradora que vai fazer aquele pagamento. Então, tem ali, foi pago por uma administradora, tem um contador que assinou aquele balancete. Você tem, isso resguarda o síndico, a pior coisa que tem é o síndico, quando ele faz, na minha opinião, é quando ele faz a autogestão, que ele controla a conta, que ele assina o cheque, a pior coisa, deixa isso na mão de uma administradora, a administradora faz esse papel, o papel do síndico, ele olhar o condomínio, olhar o condomínio, olhar as finanças do condomínio. E isso prestado para um... O grande problema, Celeste, é exatamente esse. As pessoas, os condomínios esquecem que eles são sócios. Aquilo ali tem que ser visto como uma grande empresa. São 100 unidades, são 100 sócios. Então, eles têm que fazer valer o seu direito do seu bem, resguardar o seu bem, brigar pelo seu bem, ver o seu bem valorizando. Brigar positivamente. Positivamente. Não é essa entapa não, hein? Por favor, olha lá. E quando o síndico age de forma nociva ao condomínio, cabe sim àquele sócio buscar uma reparação ou conversar com o síndico, olha, a sua tratativa nociva está gerando prejuízo ao condomínio. E ele pode ser destituído, como muito bem falado, no maçadoria. O síndico pode, já que a gente está falando de síndico, o síndico pode entrar na briga entre vizinhos? Ele pode ou ele deve? Não deve. Eu acho que não deve. Eu acho que ele é o mediador. Eu acho que ele é o mediador. Se tem uma briga entre vizinhos ali, se o condomínio puder auxiliar o vizinho, ok. Se não puder, não se interrompe. Eu acho que a pergunta é mais da questão particular. Nas questões particulares, onde você tem a chamada picuinha entre vizinho, eu não aconselho o síndico. Eu oriento que o condomínio faça a reclamação dele por escrito no livro de ocorrência. E aí sim o síndico se manifesta. Porque fora isso, o síndico pode estar agindo além daquilo que ele deveria agir. Então, às vezes é aquela situação, você olhou para a minha filha de forma errada, você brigou com o meu filho, e aí o síndico se meter nisso, eu acho que ultrapassa. Agora, nas questões do condomínio, ele é o agente da paz, da conciliação. Eu acho que se eu tivesse um versículo bíblico para colocar aqui dentro do que a gente está falando, eu escolheria um que diz assim, que a palavra branda desviou o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, nas relações com o vizinho, seja com quem for, a palavra branda, você chegar, conversar, buscar o entendimento, a conciliação, ela dá toda a direção e ela pode fazer toda a diferença. Celeste, fugindo um pouco, o meu pastor, ele fala uma coisa muito interessante, o pastor José Romeu Teixeira, da Assembleia de Deus da Barra da Tijuca. Ele fala o seguinte, sempre há espaço para melhorar. Se o condomínio, se o vizinho entender isso, e se ele entender que as atividades dele e as atuações dele positivas no condomínio vão fazer com que esse condomínio cresça, nossa, ele é bem-vindo. É sempre bem-vindo. Porque sempre os maiores, você colocou um ponto interessante, os maiores problemas normalmente é de comunicação. Aí envolve a forma como foi falado, a forma como ele se dirigiu, às vezes até uma criança, às vezes uma esposa que estava sozinha em casa, que o vizinho falou de uma maneira, às vezes, áspera. É, realmente, a palavra banda acalma tudo frio. E tem que tomar muito cuidado com o e-mail. As pessoas interpretam muito o e-mail. Eu falo para todo mundo, o e-mail é frio, não tem nenhuma conotação de expressão. Então tem que tomar muito cuidado quando você interpretar, porque a maioria das brigas que a gente verifica no judiciário é exatamente isso. Não, nesse e-mail ele fala sobre isso. Ele me diz de uma forma grosseira e... É, eu vou encerrar esse bloco com uma frase que eu li essa semana, que diz o seguinte, eu tenho completo domínio sobre o que eu falo, sobre o que eu escrevo também, mas eu não tenho domínio nenhum sobre o que o outro entende. Comunicação é isso, é o que o outro entende, e não aquilo que eu falo. Vamos para o intervalo, último bloco, eu volto já já. Ótimo. Pois é, né, hoje a gente bateu um papo aqui enorme sobre essa questão de como lidar com os nossos vizinhos. A gente mora, é como o Paulo lembrou aqui, não importa, eu tinha falado lá, né, mesmo que a gente more num sítio cercado por um grande terreno, sempre vai ter um vizinho. E aí, como é que a gente vai lidar com isso? Não tem jeito, tem que começar por nós. A forma da gente enfrentar o problema, ela vai ser decisiva na solução, né? E só lembrando aqui também que tem tudo isso mesmo, a conversa, a forma de falar, tudo faz diferença, mas quando nada disso funcionar, tem a lei. Tem a lei. E ela está aí, exatamente, para proteger os direitos dos cidadãos, né? E está aí para a gente usar, para a gente usar quando for necessário. Temos que utilizar a legislação ao nosso favor e a favor até do outro também. Exatamente, a favor do outro também. Antes de quebrar o vítor, antes de sentar o pau, antes de perder, né? Vira de fato, né? É, perder assim a razão, vamos pelos caminhos legais e utilizar a lei que ela vai estar a nosso favor. Queridos, olha, muitíssimo obrigada pelo papo aqui de hoje. Muita coisa boa. Eu estava recebendo uma informação aí que os telespectadores, algum telespectador mandou dizer para a gente o seguinte, que são cinco, seis, tá? Que tem o cachorro, que é o primeiro, tem o carro, que é o segundo, tem criança, que é o terceiro, tem o cigarro e tem o silêncio, tá? Então, deixa esses cinco, seis aí para você tirar as suas conclusões. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Sua despedida por telespectador. Olha, Celeste, eu só agradeço. A única orientação que a gente deixa para o telespectador é exatamente nesse sentido. Busque a conciliação. Não havendo aquela conciliação pacífica e demais, tente as vias judiciais. Agora, não deixe o problema crescer de tal forma que você chegue a uma via de fato. Ou brigue, porque você tem que lembrar o seguinte, a primeira pessoa que vai te socorrer numa emergência será o seu vizinho. É isso aí. Boa, muito boa. É isso aí. Verdade, verdade. A minha regra de ouro é leia a convenção do seu condomínio, leia o seu regulamento interno, se vai se mudar para algum local, se vai comprar um apartamento, saiba previamente as regras daquele imóvel, veja realmente se, ah, vou comprar um apartamento em cima de um salão de festas, vale a pena? Você vai ter, inevitavelmente, vai ter algum barulho ali. Então, estude bem o local onde você vai morar, a vizinhança, se tem vaga de garagem, eu tenho dois veículos, só tenho uma vaga de garagem, então estude, estude realmente. Procure o advogado para verificar isso aí, por favor. Ah, doutor. Procure o advogado para verificar isso, antes de ter problema. É isso aí, é tipo um casamento, né? A gente tem que verificar tudo antes, já saber com o que a gente está lidando e não vale aí, depois que casa, começar a querer mudar tudo, né? Não tem como. Não tem como mudar a regra. Aí tem que lidar. A regra do jogo tem que ser seguida, não tem jeito. Obrigadíssima pela presença e participação de vocês, obrigado pela sua presença também conosco, que já sabe, né? Se quiser falar mais sobre isso, manda as suas perguntas, e aí a gente monta um novo programa, tá bem? Termino o programa deixando vocês com Nova Jerusalém, que canta pra gente, abençoando as nossas vidas hoje, tá bom? Paz! Como os céus são mais altos do que a terra, assim também os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Ô, meu irmão, você pode levantar sua mão e começar a glorificar ao Senhor. Eu tinha tudo pra não conseguir Mas Deus me alcançou Mas Deus me alcançou Com graça me alcançou Agora sonho, 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 sonho Eu quero mais, mais alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim E aí E aí